Nasceu o ator de julho, brilha mais que no primeiro ano Presidente Valdenice Sequeira, Vice-Presidente Eduardo Santos, Regente Eduardo Santos, Baliza Edilandes Santos, Porto Alberto Maxwell Jesus, Número de Componentes 70, Histórico, Atenção de Arte foi fundada no ano de 2017, no Colegio Estadual de Aplicação Unísio Teixeira, onde participou de 12 anos, desde então do Campeonato Intercolegial de Bandas de Estudos Estaduais, em 2017, o vice-campeão do grupo de acesso, campeão em 2018 e campeão em 2023. Mensagem, o carrinho do homem, levantar o fim de Deus, respeito quem pode chegar aonde a gente chegou. Boa sorte, ex-campo! Boa sorte, ex-campo! Boa sorte, ex-campo! Boa sorte, ex-campo! O que é isso? 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 O que é isso?